Ei, novinho, vem que hoje eu tô na vibe Vem que eu tô querendo, já tô cheia de maldade Você me deixa de um jeito que nem eu entendo Beija meu pescoço, já tô logo enlouquecendo Agora se liga, no que eu vou te dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Tchurunaranaranara, até o amanhecer Tchurunaranaranaranara, até o amanhecer Agora se liga, no que a Gabi vai dizer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Tchurunaranaranaranara, até o amanhecer Tchurunaranaranaranara, até o amanhecer Tchurunaranaranaranara, até o amanhecer Te convido pra minha casa, pra gente fazer Tchurunaranaranaranaranara, até o amanhecer Tchurunaranaranaranara, até o amanhecer Vem novinho, vem que hoje eu tô na vibe Vem que eu tô querendo, eu já tô cheia de maldade Você me percebe um jeito que nem eu entendo Vem no meu pescoço, já tô enlouquecendo Agora se liga, o que eu vou te dizer? Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer Te convido pra minha casa, pra eu te fazer